Quem quiser saber quem sou, olhe para o céu azul Ele tá junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O lejo me identifica, qual a minha procedência Da Provincial de São Pedro, padroeiro da querência O meu Rio Grande, em tantos vinhos, exposto a tudo pelo Brasil Querer se amar os parerais, da uva vem o vinho Do povo vem o carinho, bondade não quer demais E a guitarrinha Viva o Rio Grande do Sul Merço de Flores da Cunha, que de Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde e me mande Que eu vou saber muitos anos, o céu azul do Rio Grande Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti De todos, quem se amava, pra mim se encerra Dos braços que ele puxa, da linda mulher gaúcha É beleza da minha perna Uma homenagem ao pessoal de Lagoa Verdeira, Rio Grande do Sul E a guitarrinha como é que é Tchê-tchê-tchê Meu coração é pequeno Porque Deus me quis assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Você sou da geral Pô Nas minhas veias escorre O sanguíneo Deus é gaúcho Explora em mano Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Esse spora em mano Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Viva o Rio Grande do Sul! Eu quero saber agora de vocês Nós devemos estiverem